É um trabalho de formiguinha. Os agentes vão de casa em casa ver onde estão os focos do mosquito da dengue. E não é fácil não. Tem lugar que está fechado. E até morador que não deixa o agente entrar. Não, agora não. Geralmente as pessoas resistem a abrir as portas para a gente ainda, né? Com vários casos de dengue ainda tem essa resistência. Dona Maria nem se importou. Abriu as portas de casa para os agentes. Até que não tinha nenhum foco de dengue não. Mas o potinho de margarina estava cheio de água. Aí não pode, hein, Dona Maria? Aquele é da galinha. A água da galinha hoje em dia troca. Mas a senhora aqui tem sempre a preocupação em não deixar a água parada? A gente olha aqui sempre e nunca deixa a água parada aqui dentro do lote. Um levantamento feito entre os dias 5 e 9 de novembro apontou que de cada 100 imóveis de Goiânia, 3 tem focos do mosquito da dengue. A situação ainda é mais crítica nesta região onde nós estamos. Aqui de cada 100 casas, 8 tem focos do Aedes aegypti. Um número alto e muito preocupante. O que o Ministério da Saúde preconiza é que para não ocorrer surto nem epidemia, o índice tem que ficar abaixo de 1%. Então, nessa região aqui, por exemplo, que é da Vila Moraes, Viliate e Vila Romana, o índice chegou a 8,3%. E significa que o risco de ter um surto e uma epidemia é muito alto. Por isso, a intensificação das ações nessa região aqui hoje. E nós estamos também com outras equipes nas demais regiões da cidade. Do início do ano até o dia 14 de novembro, foram confirmados 26.483 casos de dengue só em Goiânia. Parece muito, mas o número é 16% menor que no mesmo período do ano passado. A situação pode ficar feia mesmo é se a população não colaborar. Existe o risco de uma epidemia na capital para o próximo ano. Infelizmente, 2018, 2019, esse próximo verão, pode não ser tão bom como foi esses dois últimos anos, com diminuição de casos. Nós podemos sim ter um aumento. Então, a situação hoje para o município de Goiânia é uma situação de alerta. Alerta para quê? Para que sejam removidos os criadores. A gente tem que evitar que o mosquito nasça. Estamos na iminência de uma epidemia de dengue? Se não houver mudança nesse comportamento, infelizmente sim. Sabendo disso, o pessoal da Secretaria de Saúde está intensificando os trabalhos. Em média, cada imóvel de Goiânia já foi visitado cinco vezes esse ano. O problema é que nem todo mundo faz o dever de casa. Hoje, nós encontramos foco em bebedouro de animais, em churrasqueira que o pessoal assa sua carne no final de semana e acaba deixando lá. Latas. Nós estamos tendo algum problema sério em algumas regiões, que o pessoal está acumulando água da chuva, sem uma proteção, sem colocar sua tampa adequada. Então, é importante que a população faça a sua parte. Não esperar o agente de endemias fazer a visita para eliminar esses criadores.